Música A área tecnológica vem crescendo muito nos últimos anos e abrindo espaço para novos profissionais. Em alguns setores, chega a faltar mão de obra qualificada. Na iniciativa privada, a lei da oferta e procura acabou elevando os salários. Mas o mesmo não aconteceu no setor público. O engenheiro civil, Valmir Luiz, que representa a Ascender, Associação dos Engenheiros do DER, há 36 anos é funcionário do Estado de Minas. Reconhece as diferenças e a necessidade de uma revisão salarial. É preciso, inclusive, arranjar uma maneira da lei do salário mínimo profissional ser aplicada, inclusive dentro do órgão público, como salário base. E não através de adjuntos de informações, ou de cargos, ou funções, ou tempo de casa, para que façam um somatório e você arranjou um resultado final que dê um salário acima do salário mínimo profissional. Ele conta que grande parte dos profissionais recebem pelo cargo público que ocupam, e não pela formação exigida no concurso. Quando foi feito o concurso, na minha época, você tinha o nome, inclusive, de engenheiro civil. Engenheiro rodoviário para ser exato. E depois passou para analista de sistema viário, e hoje nós somos gestores de transporte. E foi justamente pensando nestas questões que o CREA Minas colocou em prática a Câmara de Valorização Profissional no setor público. Neste workshop, na sede do Conselho, estiveram reunidos dirigentes e representantes de associações e sindicatos. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, abriu os trabalhos. Enquanto o país não der o devido valor na formação profissional, na empregabilidade, na valorização, na educação continuada de todos os seus engenheiros, em específicos aqueles que estão no setor público, não adianta dizer que as nossas instituições vão funcionar, porque não vão. Porque essas ações, elas ficam comprometidas do ponto de vista da execução. E aí ficamos aquele país fiscalizador, que quer fiscalizar tudo do outro, mas não quer fazer, ou tem dificuldade de fazer. A proposta da Câmara Temática é mapear as atividades dos engenheiros, agrônomos e técnicos que trabalham no setor público de todo o Estado. Para Oswaldo Deon, coordenador-geral de Câmaras Temáticas do Conselho, este é o momento para se discutir o assunto. É uma grande preocupação do CREA fortalecer os engenheiros e demais profissionais no setor público. Porque, afinal de contas, estamos em um ano de Copa do Mundo, temos as Olimpíadas, há muitas obras espalhadas pelo país, há o PAC, há muitas obras também que são ligadas ao setor privado, há um grande crescimento nos últimos anos da construção civil, o setor de serviços e também da indústria, e é fundamental que isso possa fazer com que as profissões ligadas ao CREA sejam valorizadas. Ainda de acordo com Oswaldo, atualmente 200 mil engenheiros estão em formação em Minas. Nos próximos anos, eles vão estar disponíveis para atender ao mercado de trabalho, preenchendo também as vagas na esfera pública. É fundamental que o setor público possa ter o dinamismo do setor privado do ponto de vista da valorização. É claro que cada segmento tem lá suas características, mas é fundamental que os profissionais todos sejam fortalecidos. O CREA Minas tem encontrado muita diferença de dados em relação a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais e o Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Por isso, a partir de agora, a Câmara Temática começa a viajar todo o Estado para fazer pesquisas que possam ajudar na valorização dos profissionais que atuam no setor público. Serão visitadas cidades como Araxá, Divinópolis, Januária, Paracatu, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otone, entre outras. Todos são municípios que muito contratam engenheiros e técnicos para as repartições públicas. Uma das preocupações da Câmara é a diferença salarial entre profissionais que atuam na iniciativa privada em relação aos que trabalham no setor público. Ricardo Soares, diretor de interiorização do CENG-MG, Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais, concorda que faltam números relevantes sobre os profissionais do setor público e suas condições de atuação. Com esse projeto que envolve também a pesquisa, nos trará números concretos de como estão agrupados esses servidores, como eles estão divididos, para a gente ter dados mais concretos para um diagnóstico para ações futuras. Nós entendemos que sem esse diagnóstico, nós não temos tanta precisão em projetos futuros de como agir, como atuar na valorização desse profissional. Legenda Adriana Zanotto